Talvez você está aqui, você nem é dessa igreja, você tem a sua igreja, mas você ouviu o convite e você veio. Pode ter certeza que o Deus que nós buscamos aqui já preparou uma grande vitória para você. De tarde e de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. A sexta-feira do combate espiritual contra o espírito da inveja. Muita coisa, vai ser muita coisa. Eu destruí a vida dela, meti aquele senhor que ele mandou com ela na garrafa. Está com inveja dela? Muito, muita inveja. Doença, feitiço, espírito de inveja, espírito do inferno. Mas fedigas! Resultados surpreendentes. Estava a sentir o quê? Bispo, eu fui me deputado dois nódulos na parede do útero direito. E já há muito tempo que eu venho a fazer tratamento. E eu tive sempre um lado mais cheio em relação ao outro. Isso tirava a minha pele de espírito. Porque eu já fiz muito, muito tratamento e até que eu não passava. Mas quando eu saí de casa, antes de vir para aqui, eu determinei que do mesmo jeito que eu vou entrar aqui, eu não vou sair. E graças a Deus, depois da oração toda, esvaziou. Esvaziou? Esvaziou. Aperta aí, aperta. Esvaziou. Esse lado era mais cheio em relação a este. É? Sim. Está livre. Esvaziou o bispo. Esvaziou mesmo na hora, assim que o bispo estava a fazer a oração. Eu já vi uma sentença de dor há um ano. Há um ano? Sim. Até parei de trabalhar por causa dessa mesma dor. É dor de quê? Eu sinto uma dor aqui, mas a dor vem em toda a coluna. Eu não conseguia abaixar nem levantar e sentia outra dor aqui. Já fui ao hospital. A minha vida era tomar medicamentos. Fiz vários exames. O doutor disse, não tens nada, tens que fazer fisioterapia. Marquei a fisioterapia mesmo, assim a dor não me largava. Eu quando sento, tinha que pôr a almofada atrás para poder sentar. Parei de trabalhar por causa dessa dor. Mas hoje, depois da oração, já não estou a sentir mais nada. Vem cá. O que a senhora não podia fazer? Não podia abaixar, não podia fazer isso, mas já consigo. Combate contra o espírito da inveja continua na próxima sexta-feira, pontualmente às 12 horas, na Catedral do Maculoso, com a segunda unção do Sangue do Cordeiro. Igreja do Reino de Deus, a transformar vidas em Angola.